A Secretaria da Saúde fez readequações no atendimento odontológico de gestantes que fazem acompanhamento no Centro de Saúde da Mulher, no Jardim Sobradinho. Passamos uma dentista de 4 para 8 horas, então de segunda a sexta, das 7 às 4 da tarde. O foco é priorizar o atendimento, a prevenção, o tratamento da gestante. E para garantir a tranquilidade na gravidez, as gestantes também contam com acompanhamento de outros profissionais. Tem acompanhamento com psicóloga, médico, dentista, tudo o que a gente precisa a gente encontra aqui. A mulher grávida, como ela precisa assim, do dobro de cuidado, de atenção aqui, a gente encontra todo esse suporte. Não tenho o que falar, nossa, estou saindo daqui maravilhada. Após o parto, a rede municipal continua ofertando o acompanhamento odontológico à mãe e ao bebê. O atendimento no CRI vai ser segunda e quinta de manhã e terça à tarde para bebês e crianças até 13 anos. E aqui o pessoal da odontologia também vai tirando dúvidas da amamentação, o bico, a pega do bebê durante a amamentação. Então é muito importante que venha fazer o tratamento aqui. E aqui o pessoal da odontologia também vai tirando dúvidas da amamentação. E aqui o pessoal da odontologia também vai tirando dúvidas da amamentação.